Quando uma estrela cai no escurão da noite E um violeiro toca suas mágoas Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados E brilham neles estrelas de um sertão enluarado Quando o amor termina perdido numa esquina E um violeiro toca sua sina Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos E brilham neles lembranças dos amores esquecidos Quando o amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo nem dó nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viole, o violeiro e o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viole, o violeiro e o amor se toca Quando o amor começa Nossa alegria chama Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo nem dó nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viole, o violeiro e o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viole, o violeiro e o amor se toca Amém